O melhor final do Brasil que sempre está trazendo aí o jogo para a galera aí Beleza? Esse é o lobisando, é o lobisando Só que o senhor se fazia um sorteio Adem para o sorteio Agora começou o jogo Marquinha cheia de freio e cobrinha É o cobrinha e Marquinha cheia de freio, é o semifinal Uma dessas duas feras aí É o torneio de patrão sinuca Olha o cobrinha Olha o cobrinha Está matando, hein? Marquinha cheia de freio está ali esperando O cobrinha está afiado, não é uma bola Marquinha cheia de freio está afiado, não é uma bola Marquinha cheia de freio está afiado, não é uma bola Na água que a gente tem JJ O cobrinha já matou 5 bola Olha ela A 6ª bola Mais uma vez no farolimba é fortíssimo Vamos ver Mika agora Se eu cobrir, matou tudo Uma barra d'água deu Então agora já chegou mais Capote aí Nossa senhora Quase! 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 Tacado Beleza Tudo pode acontecer Agora Não sai novo Não Não, parece que ele está estudando uma cena Como é? Não 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 Obrigado.